Todos os anos nós lançamos aqui no nosso canal o nosso calendário e o nosso plano especialmente para você inscrito fazer download totalmente free sem gastar nada. Esse ano nós contamos com as ilustrações da nossa designer Camel Bubbles e veja só como ficou fofo. Todas as imagens têm uma frase super alto astral para você começar todos os dias com alegria. As frases estão escritas em inglês, pois a nossa designer mora na Inglaterra e Portugal e tem todas elas tradução. Vejam aqui! Acompanhe a Camel Bubbles pelo Instagram e faça like nas imagens que você mais gosta do seu calendário. E o link do Instagram dela está aqui embaixo no box de informação ou descrição desse vídeo e também lá no final desse vídeo que nós vamos assistir. E agora eu vou mostrar para vocês onde nós vamos fazer o download dessas imagens como montar esse calendário, principalmente a capa, para ficar igualzinho ao meu. Então, vamos lá! Nós vamos começar imprimindo as duas folhas da capa e as três folhas com os meses do calendário. E o link para impressão no final deste vídeo eu falo para vocês onde é que está. Imprima, se possível, num papel com a gramatura de 170 gramas, ou seja, mais grossinho. Corte as páginas do calendário e da capa com o estilete. Depois que cortar tudo, organize os meses e reserve, pois agora vamos fazer a capa. Para a capa, use um papelão firme, mas não muito grosso ou um cartão compacto. Não use um papelão muito grosso, porque senão depois a furadeira não vai conseguir furar para colocar o espiral. Corte o cartão ou papelão no tamanho 13,7 por 9,9 centímetros. Se usar papelão, cole com cola em bastão um papel sulfite branco nos dois lados. Vamos pegar o nosso papelão ou o cartão, vamos alinhar aqui em cima, olha lá em cima, vamos alinhar bem direitinho aqui e aqui e também embaixo e passar cola em bastão numa lateral, dobrar em cima, dobrar bem na outra lateral, dobrar. E agora vamos passar cola nas dobras e dobrar essa aba branca que vai ficar na parte de dentro do nosso calendário. Depois de dobrado, se sobrar aqui qualquer tirinha de papel, você vem com um estilete ou com uma tesoura e corta. E ficou pronta a nossa capa. Ficou lindo! Capa e páginas. Vamos juntar e levar para colocar o espiral. E cá está, prontinho e fofo. E você poderá fazer download e imprimir a capa e as páginas clicando no link que está na descrição deste vídeo e no nosso blog. Para usar como calendário de mesa, basta fazer como está vendo no vídeo, colando uma fita na parte de dentro da capa e contra capa. Se você aderiu ao nosso clube, você irá receber um em sua casa. Envie um e-mail com a palavra EUQUERO, o seu nome e endereço completo para mesapronta3, arroba, gmail.com E você irá receber esse lindo calendário na sua casa sem gastar nada. Faça isso até o dia 18 de novembro. Atenção! É apenas até o dia 18 de novembro. Se você ainda não aderiu ao nosso clube, corra! Clica aqui embaixo, nesse botão onde tem aderir. E após aderir, envie um e-mail. Mas lembre-se, é só até o dia 18. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Não se esqueça de visitar o Instagram de CamelBubble, se inscrever e aproveite para inscrever-se no nosso também, Mesa Pronta DIY. E que 2021 seja um ano maravilhoso para todos e fique com um beijo bem carinhoso só para você.